Música Convite a família da senhora Natalina Luísa de Liga, mais conhecida do Ana Rosa, convida a luz de meia unha, para a vida de sexo e vida do seu parecimento, será feira da fim de hoje, a justiça é a maior hora de fazer o seu curador, o seu curador, o seu curador.